Eu tenho 52 canais aqui no YouTube, onde eu não apareço. Onde eles me dão mais resultado financeiro do que os meus próprios canais que eu apareço. E eu tenho um passo a passo onde eu ensino você a fazer isso, que é o YouTube sem aparecer. Toca aqui embaixo pra você conhecer esse produto que você vai gostar demais. E aí tu chegou no São Paulo, cara. São Paulo foi uma passagem muito marcante, né? O começo foi difícil, viu, Guarulho? É. Eu lembro na minha apresentação no São Paulo, o São Paulo fazia 12 anos que não ganhava um título. Tinha ganhado a Libertadores em 91, 92, 93, né? E aí teve aquele hiato, teve um Rio-São Paulo em 97, se não me engano, mas tinha títulos grandes. Eu lembro que na minha apresentação no São Paulo, assim, foi a apresentação lá, na sala de imprensa. Fomos no campo, assim, na alambrada, tinha uns torcedores cumprimentando. Aí eu comprometei um que me puxou assim, ele falou... Ó, mano, aqui é independente, aqui tem que jogar a bola, aqui não é Goiás não, irmão, tem que representar. Eu falei, não, é nós, mano, vamos embora. Falei, caramba, que pressão, né, velho? Mas vamos que vamos. Aí o primeiro ano foi bem, não foi fácil, não, pô. Aí eu tive alguns problemas com o torcedor. Teve um episódio aí que o pessoal diz que eu salvei o Corinthians. Problemas com o torcedor. Vai chegar, Jaqueline? Vamos embora, vamos embora, vamos estar na linha do tempo. No Paulistão 2004 teve um jogo contra o Juventus, foi lá em São Caetano. O São Paulo já estava classificado já para a fase final, era um jogo para cumprir tabela. O Cuca nem concentrou aquele dia, o Cuca era o nosso treinador, né? Não teve nem concentração. Nós se apresentamos no CT, almoçamos e fomos para São Caetano. E assim, naquela época, o Fabiano monopolizava os gols, era ele que fazia os gols. Eu jogava pelos lados, então não sobrava muita bola, né? Luiz e Fabiana. Luiz e Fabiana. E naquele jogo sobrou logo duas para mim, o boom, bloqueio. Não sobrava muito. É, nós e Juventus. Só que o Corinthians estava jogando no Paquembu com a portuguesa Santista. E o Corinthians precisava ganhar e tal. Ah, se o Corinthians perder, pode cair para a Série B, para a segunda divisão do Paulista. Aí a portuguesa Santista faz um gol. Aí o torcedor do nosso estádio começa e entrega, aí entrega. O jogador do Juventus, deixa a gente fazer um gol aí, grafa. Falei, pô, fala lá com o Lugano e com o Fabão, pô. Joga aqui na frente e tal. E acabou o jogo. Dois a um para nós, acho que foi. Os dois gols ter. Dois gols, mas aí o Corinthians perdeu. Aí ficou aquela coisa, Corinthians não cai por conta do São Paulo e tal. Aí no outro dia eu fui fazer uma matéria. Os caras me chamam do jornal, agora eu fui fazer uma matéria e tal. Falar como é salvar o Corinthians. Falei, não, pô, eu fiz a minha parte e tal. É coisa do futebol. Só que eu tirei uma foto, um corintiano ajoelhado e eu com o pé no joelho dele, sabe assim. Aí foi capa do jornal no outro dia. Até aí tudo bem e tal. O jogo seguinte já era semifinal, só jogo único. Nós e São Caetano. Um, dois. Dois a zero são Caetano. O torcedor já começou a me xingar já, aquela coisa. Aí ficou... Que pressão, cara. Isso no Paulista. Aí nós estávamos na Libertadores indo. Chegou na semifinal. Perdendo a semifinal por 11 cadras. Foi um período difícil. O torcedor me cobrava bastante. A Luiz Fabiano foi embora. A Luiz Fabiano foi embora. O Cuca saiu também. O Leão chegou. O Leão chegou, começou a me dar confiança. Você é meu centroavante. Você vai jogar mais centralizado agora. E aí no segundo semestre deslanchou. Marquei 17 gols no Campeonato Brasileiro naquele ano. Marquei 27 gols na temporada. Assim consegui ajudar o São Paulo a se classificar para a Libertadores novamente. Aí em 2005... Aí foi. Libertadores, Paulista, Mundial. Mas o começo foi foda. Não foi fácil não. Mas torcedor é foda, né? Eu lembro que o Flamengo foi campeão numa história dessa. que o Vasco, em 92, o Vasco podia desclassificar o Flamengo. Acho que até contra o São Paulo. Acho que foi até contra o São Paulo. 92, né? Aí se perdesse para o São Paulo, quem entrava era o São Paulo. Tinha uma conta. Não lembro exatamente. Tinha 10 anos. Era mata-mata ainda, né? Era mata-mata. Mas era para classificar para o mata-mata. Era para classificar para o mata-mata. Aí o Vasco ganhou, o Flamengo entrou. Aí foi campeão em 92. Olha aí. Mas foi diferente, né? Aquela final com o Botafogo. É, 92. 2x0, 2x0 do Júnior. O gol de falta do Júnior. É, que ele saiu aqui comemorando, assim, igual um... Sei lá, ele ficou doido. Ele deu um... Ele deixou o Renato Gaúcho duas vezes no chão. Aí a gente fala, mas cadê o vídeo? Não tem vídeo, mas tem a foto. Eu sei que aí tem o Renato Gaúcho dando dois carrinhos nele. O Renato jogava no Botafogo, né? Isso, né? Aí ele deu dois comens no Renato Gaúcho. Inclusive o Renato não joga o segundo jogo, né? Porque tem uma treta do negócio da praia, do churrasco. Isso, do churrasco, é. Enfim, futebol de outros tempos, né? Antigamente era... Futebol de outros tempos. Mas o... Mas é que você estava naquele jogo que o Luiz Fabiano falou, que ele não sabia se... Daquela briga dos argentinos? Não, e aquela já é na volta dele, em 2000 e... Eu não lembro se o ano que o Luiz Fabiano volta. Eu já não estava mais em São Paulo, porque eu saio em 2006, né? Aham. Para o futebol francês. Isso. Aí nessa volta eu já não estava mais. Quando eu saio de São Paulo, o Luiz Fabiano acho que volta um ano e meio depois. Até mais. Foi mais tempo. Acho que foi em 2010, 11 isso daí. É, foi mais recente. É, que ele falou, eu prefiro dar obrigado que fazer gol. O Luiz é assim, eu sou... Eu aprendi muita coisa com o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano, pô... Eu nunca, assim, eu joguei com vários centravantes bons, mas o Luiz Fabiano assim, eu ficava analisando ele nos treinamentos. Todos os clubes que eu passei, quando eu joguei com um cara assim que era da minha evolução, eu ficava... Eu joguei com o Túlio Maravilha no Santa Cruz numa época, eu ficava vendo ele treinar, ele finalizar. O Luiz Fabiano também. E eu aprendi muita coisa com ele, posicionamento, finalização, o pé esquerdo. Eu nunca vi um cara destro chutar tão forte igual o Luiz Fabiano com a esquerda. É, é verdade. Pô, o Rogério quebrava a bola, eu raspava de cabeça, o Luiz subia, matava no peito, descia ela. Mas a gente sabia que com o Luiz era aquele negócio, né? A gente, porra, a gente sabia que teria gol, mas também a gente tinha que ficar esperando que a qualquer momento, se acontecer alguma coisa, ele poderia ser expulso, mas era... Pô, isso aí que fazia ele ser especial, a característica dele. Ele era... Explosivo em todos os sentidos, né? E naquela época que eu jogava, pô, quase todo time tinha um centroavante bom, velho. É verdade, é verdade. Não era igual hoje, que você vê um ou outro, assim, todo time tinha, pô, tinha Luiz Fabiano, Luizão. O Hugo também fez muito gol. O Hugo era na época, não é? O Hugo chega depois, o Hugo já não... O Hugo, o São Paulo ganha Libertadores, o Mundial e o Paulista 2005, e na sequência seis, sete e oito ganha o Brasileiro. Isso. Aí vem o Hugo, Zé Luiz, um monte de caras, e chega, eu não peguei esses jogadores, não. O Josué continua, depois ele vai para a Alemanha. Mas não são muito distantes da sua época, entendeu? Não, não, não. É bom o centroavante. É aquela época, assim, que a gente fala da época de ouro do São Paulo, que depois daquela época, 2005, 2008, São Paulo não conseguiu mais ser aquela potência que era naquela época, né? Então são muitos jogadores passaram, o São Paulo conseguiu, ia sair nos jogadores e ele ia repondo a altura e mantinha um padrão de jogo. Tchau, tchau.